e com diversos benefícios para o nosso corpo. O espinafre, vamos mostrar aqui, ó, já tá aqui no nosso estúdio, inclusive, uma série de opções pra você tentar incluir esse alimento no seu dia a dia. Por isso, nós já estamos recebendo a Priscila Dabag, que é nutricionista, e vai tentar ajudar aí a entender. O Evan, gente, assim não deu nem batalha pra ela, mas ele já tá experimentando suco de espinafre com abacaxi. Eu ia dizer que tem mais alguma coisa que eu não tinha lido aqui. Espinafre é bom só misturado com outras coisas. Bem-vinda, Priscila. Obrigada, obrigada. E aí, espinafre, já vamos à primeira pergunta aí do Evandro. O espinafre só é bom se a gente mascara ali o gosto dele ou não? Não, na verdade, assim, né? O espinafre é tão versátil, vocês estão vendo aí quantas possibilidades de preparo a gente tem. Inclusive, gente, eu tinha falado aqui, enquanto a gente tava acompanhando o recado do Bruno ali, eu falei, gente, eu acho que eu nunca comprei espinafre no supermercado. Não é caro, então, né? Não, não. É o preço das outras folhas, das outras folhosas de forma geral. E veja, é uma folhinha que rende bastante, né? Porque você compra um pé desse e aí, quando eu recebi o convite pra fazer a reportagem, coincidentemente eu comprei um pé de espinafre. E usei em preparos semelhantes a esses que estão aqui. E eu usei metade do pé e metade do pé ainda ficou lá em casa. Então ele rende pra vários preparos. E aí, essa que é a grande questão, né? O espinafre faz tão bem pra saúde, como que a gente pode colocar em receitinhas práticas e fáceis no dia a dia? Se não for fácil, a gente sabe que não faz também, né? É verdade, é verdade. Então, assim, né? O espinafre é uma folhinha que a gente sempre recomenda o consumo, porque ela é muito densa em nutrientes, né? Então você encontra aí uma série de vitaminas, uma série de minerais que agem em benefício da nossa saúde. E é um alimento que consegue ser incorporado em várias receitas e trazer mais riqueza nutricional, né? Então é o que a gente tá vendo nessas formas de preparo que aqui estão. Aqui a gente tem uma panqueca e um omelete feito com espinafre. Omelete é uma receita aí bem fácil do dia a dia, né? É fácil, você mistura com ovo, faz como? Isso, faz batido o ovo, pica bem as folhinhas de espinafre e coloca pra refogar tudo junto. E aí você tempera, né? Com os temperinhos da sua preferência. Aqui também, eu tô vendo que vocês fizeram super lindo uma panqueca, né? Então essa é uma outra forma bem comum de uso do espinafre, misturá-lo nas massas e fazer massas verdes, né? Modificar a coloração das massas. E aí você torna muito mais rica uma preparação nutricional, que normalmente só teria carboidrato, né? Bem calórico e adiciona um pouco de fibras e bastante nutrientes aí de interesse pro corpo. Então fica mais legal. Estamos conversando aqui com a Priscila Dabag, que é nutricionista. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o espinafre, porque antes eu quero mostrar pra você que Curitiba ganhou um novo espaço pra compras, passeios e opções gastronômicas também. Reinaldo Berto.